Parece que o ministro Alexandre de Moraes não quer dar o braço a torcer sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro que concedeu graça ao deputado federal Daniel Silveira. Em um despacho publicado nesta terça-feira, Xandão determina com prazo de 48 horas que a defesa do deputado federal Daniel Silveira se manifeste a respeito do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro ao parlamentar. Antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal ativando o sino das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no cenário político da direita brasileira. E o ministro ainda disse que apesar do presidente da república poder conceder indultos, o judiciário pode analisar se o ato, no caso de Silveira, obedece ou não a constituição. Alexandre de Moraes diz, abre aspas, apesar de o indulto ser ato discricionário e privativo do chefe do poder executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui ato imune ao absoluto respeito à constituição federal e é excepcionalmente passível de controle jurisdicional. Então pessoal, a verdade é que o ministro ainda não entendeu que ele não está acima da lei e que ele tem que respeitar as ações do executivo, porque quem foi eleito pelo povo foi o presidente da república.